Miguel Gameiro, zero, David Fonseca, não cantas nada, José Cid, bola, zero, Mafalda Veiga, menos 15, olha, isto é que é bom, isto é que é música, isto está bem, pedra brunhosa, olha, mesmo queiramente, estou, está bem, olha lá, oh, brunhosa, antes de mais nada, para falares comigo tiras os óculos, está bem ou não? Haja respeito, tira lá os óculos para falares comigo, e se o menino pensa que vamos aumentar as luzes do estúdio só para o menino poder andar de óculos escuros sem tropeçar, está muito enganado, zero, aumentamos bola, aumentamos zero, aliás, a tua queda para mim, em direto, não valeu nada, aquilo não é mortal que se apresente, queres cair, queres como deve ser, está bem, mas olha lá, fala mais alto, parece que estás a falar para dentro, um gajo não está a ouvir nada, estás a falar, parece que estás a cantar, ou estás a cantar, parece que estás a falar, gajo, está bem, mas olha lá, mas não é dos carecas que as concorrentes gostam mais, está-se enganado e desampara uma loja, que ainda tem que ligar a Bárbara, olha lá, voltei contigo a ciclo, olha lá, até já, opa... E aí